Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra você, então, sobre a nova coleção Primavera Verão da Shein, as novidades, o que vai ser mais utilizado, eu dei aquela garimpada, tem itens novíssimos que eu vou provar e mostrar pra vocês. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E eu tô com todos os itens aqui embaixo, vou mostrando eles aqui, mais de pertinho, e eu vou fazer a filmagem, vou colocar pra vocês na tela também, eu utilizando eles no corpo. Até vou ficar mais pro lado pra ter essa divisão. Vou colocando, então, os itens aqui, mas eu vou começar. Vocês vão ver que eu tô de casacão aqui, inclusive, blazer é da Shein. Por quê? Porque agora eu tô gravando no inverno, a gente sempre recebe a coleção adiantada. E eu vou começar com uma peça que ainda entra nessa meia estação aí, mais friozinho, por enquanto. Na verdade, são dois conjuntos. O primeiro é esse aqui, que ele é um conjunto de moletom, tá? Ele é um conjuntinho com cropped, então, tipo, esse aqui é um moletomzinho cropped, tem essa barrinha aqui. E ele vem com o punho também, vem com toca, e ele é muito peluciado, tá? Olha só como é que ele é por dentro, muito bom. Além dele, tem também... E daí tem também a calça. Tem de diversas cores, eu escolhi no preto. Como agora a gente tá trabalhando mais em casa, eu curto muito essa vibe de, tipo, tá com um conjuntinho, tá com conforto, né? E como tá em casa, não precisa tá de blazer, nem de calça social, nada. Então, eu acabei optando por esse conjuntinho. Vou provar ele agora pra vocês, pra vocês verem como é que ele fica no corpo. Muito lindo, muito confortável. Não quero mais tirar. Além de ser quentinho. Muito quentinho. Pro segundo item, nessa vibe ainda, é esse conjunto aqui, que ele vem com uma bermudinha. Eu escolhi no rosa. Eu acho que esse aqui também tem outras cores, é uma bermudinha. É um tecido mais fininho, mas é um tecido muito confortável, a gente, é muito macio. Vem um top. E vem um super cardigan. Bem comprido. Olha só. Pra ficar, inclusive, cobrindo ali as pernocas também. Mas essa vibe também de tá com um conjuntinho, mas tá com conforto em casa. Também vai tá aqui do lado pra vocês verem como é que ficou no corpo. Ainda não é uma vibe meio meia estação. A gente tem essa saia maravilhosa. Inclusive, eu usei ela já. E ela é muito confortável e fica linda no corpo. Ela é mais ampla, assim, tá? Mas é um tecido bem bom e não amassa com muita facilidade. Ela tá amassadinha aqui porque ela foi usada. E, na verdade, pra ser sincera, ela veio de lá e eu acabei não passando ela ainda. Mas ela não amassa com facilidade, porque ela realmente tá amassada. No corpo ela fica assim. Ela tem esses bolsos, esses botões da ECT aí super especial. Achei lindona. Além dela, nós temos também essa calça aqui, tá? Ela tem esse detalhezinho aqui. O bolso faca. Ela é uma calça mais social. E ela tem aqui pra você amarrar nos pés. Eu já tinha uma em azul, assim, que eu amava muito. Então, eu peguei essa rosinha e ela veste super bem. E ela vem com uma faixinha. Se você quiser amarrar na cintura também, ela fica assim no corpo. Também amei muito. Ainda de conjuntos, né? Tem esse aqui, que é um cropped verdinho. Bem lindo. E... Essa calça. Porém, é uma calça mais larga. Ela tem um estilo um pouco mais pantacour. Porém, pra mim, ela ficou uma pantalona normal. E ela tem um ajuste bom na cintura. Enfim, ela fica assim no corpo. Ela também é P. Todos os itens, tá? Que eu... Que vieram são tamanho P. Eu sou bem pequenininha. Por bastante tempo eu pegava PP. Porém, agora eu tô fazendo treino e tudo mais. As minhas pernas e meu glúteo tá crescendo um pouquinho. Então, o P tá começando a ficar apertado. Aí eu tô... Desculpa, o PP ficou apertado em algumas peças. Eu comecei a pegar P. Quando é blusa, blazer, coisa pra parte de cima. Eu sempre pego PP. Mas quando é conjunto, até vestido, quando ele é mais amplo embaixo, eu pego PP normalmente. É porque esse aqui não tinha. É porque esse vestido azul não tinha. Mas aquela saia mais ampla, ela é PP também, tá? Então, quando é mais coisas mais amplas pra parte de baixo, quando é vestido, se tem, eu acabo pegando PP. Mas quando é calça, conjunto, enfim, eu acabo pegando P mesmo. Não são todos os itens que tem PP na chin também, tá? Então, tem que avaliar isso também. Mas, se for bem pequenininha, existe agora a cheia em petite. Que daí ela tem essa modelagem um pouco menor, realmente. Esse aqui eu me apaixonei quando vi. Gente, presta atenção. Ele é um vestido. Olha só essa estampa que linda. Eu achei muito legal. Essa manga dele aqui tem esse efeito mais bufante. Ele tem essa divisão na cintura. E ele vem com a saia na parte de baixo, com um elástico nas costas, pra facilitar na hora de vestir. E ele não é muito curto, não, tá? Eu achei essa... Essa estampa, eu fiquei apaixonada. Ele fica assim no corpo. Daqui ela é conferida no tamanho, mas ele é um P também. Ainda falando de vestido, esse aqui não é um vestido muito do meu estilo, vou ser sincera pra vocês. Mas eu amei tanto ele, eu achei que ele ficou tão lindo na modelo. A modelagem dele eu achei linda. E ele não é um vestido curto, tá? E eu achei legal. Ele é... Esse eu peguei um P também. Ó, ele é assim. Ele é um vestido de alça. Ele tem essa estampa mais psicodélicazinha. Ele vem com a lateral dele com drapeado, né? E ele tem uma fenda aqui. Só que ele é um vestido longo. Ele, na verdade, tem um comprimento meio midi. Mas ele tem essa fenda aqui que dá um toque especial. Achei que ele ficou lindo no corpo também, tá? Como eu falei, né? É um vestido que eu teria comprado, assim, com muita facilidade. Mas eu achei que ele ficou lindo no corpo. Ele acabou me encantando mesmo. Não se enquadrando tanto no meu estilo. Não se enquadrando 100% no meu estilo. Eu achei que ele ficou muito legal. E por último, mas não menos importante. Eu acho lindo, gente. A coleção disso aqui quase. Com essas bermudinhas. Essa aqui é a bermuda mais comprida. Ela tem esse toque aqui da cintura de ser mais justinha. Como eu falei, quando é bermuda assim, eu pego o P. Realmente ela é uma tamanho P. E ela é mais compridinha. Eu peguei essa cor, assim, entre um cinza e um off-white. Que eu achei linda. O botão dela é daqueles estilos mais marronzinhos, ó. Mas achei que ficou linda. E ficou muito linda no corpo também. E esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido, então, essa nova coleção aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho